E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer meu Power Ranking da Série B do Campeonato Brasileiro já está rolando, mas eu esperei ali umas primeiras rodadas para poder fazer alguns ajustes e poder trazer meu Power Ranking definitivo para vocês, beleza? Então antes de eu passar todo o conteúdo, quero pedir que vocês deixem o like se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, né? Eu estou com o Power Ranking aqui atrás e vou mostrar para vocês qual é a equipe mais forte, qual é a equipe mais fraca, quais equipes que podem brigar pelo título, por uma classificação, quais são as equipes que vão brigar na parte de cima da tabela, na parte de baixo, lutar contra o rebaixamento, tudo isso nesse vídeo de hoje, beleza? Lembrando que eu tenho uma consultoria focada somente na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro e enquanto eu estou postando esse vídeo, as vagas estão abertas, então se você quiser participar, link na descrição aí, participa porque depois pode preencher todas as vagas e aí você pode não conseguir participar, beleza? Dicas de apostas ao vivo na Série A e na Série B, link na descrição. Vamos lá para o Power Ranking então, né? Esse aqui é meu Power Ranking, né? Eu coloco o Náutico na primeira colocação, eu vejo um time do Náutico muito bom no sistema ofensivo, defensivo, eu venho sempre falando nos vídeos de palpite do canal, né? Que o Náutico manteve a base, tem um bom treinador, o Helio dos Anjos, que conhece muito bem essa equipe, então o Náutico para mim é a melhor equipe da competição, né? Isso, no início do campeonato eu não tinha certeza, né? Ao longo da competição a gente foi percebendo e por isso no meu Power Ranking nós temos o Náutico aqui na primeira colocação. Abaixo dele nós temos várias equipes que eu sempre tive muita dúvida, né? Mas que no meu ponto de vista vão brigar por um acesso e tem grande chance de conseguir o acesso, como é o caso do Botafogo, uma equipe muito tradicional. Nós temos o CRB, né? Que fez um excelente jogo contra o Palmeiras e ganhou um bom dinheiro para avançar na Copa do Brasil. E também tem um time de muita qualidade. Coritiba é um time muito tradicional, já foi campeão brasileiro. Nós temos um Vasco, uma camisa de muito peso. Nós temos o Guarani também. Então, ao longo desses primeiros jogos eu fui avaliando a postura das equipes, os jogos e tudo mais. E até que eu cheguei a essa conclusão de que essas equipes aqui vão brigar pelo acesso. Beleza? Não são todas que vão conseguir, até porque são quatro equipes apenas que se classificam para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que dessas quatro, podemos ter as quatro ou pelo menos três delas, dessas equipes aqui de cima. Beleza? Depois nós temos um nível bem complicado aqui, bem embolado, né? De equipes que no meu ponto de vista vão fazer meio de tabela. Que é o caso do Operário, Vila Nova, Sampaio Corrêa, Cruzeiro, Brusque, Goiás e Havaí. Beleza? Essas equipes aqui, se uma dessas chegar aqui nos quatro, não vai ser uma surpresa. Mas se uma dessas também chegar aqui na parte de baixo, não vai ser uma surpresa. Eu acho que surpresa mesmo são equipes desse nível aqui, ser rebaixada. O equipe dessa parte de baixo conseguiu acesso. Eu acho bem difícil disso acontecer. Mas essas equipes aqui, ó, da metade vão ficar circulando ali na parte de cima da tabela, na parte de baixo. E mais abaixo eu tenho esse outro nível aqui, ó, dessas equipes. CSA, Ponte Preta, Vitória, Rêmio e Londrina. Que eu acredito que se elas não acordarem, se demorarem muito pra pontuar e se ficar jogando como vem jogando, elas podem se complicar e podem acabar sendo rebaixadas. Eu acho muito difícil de ver equipes como essas aqui se classificando pra Série A do Campeonato Brasileiro. E, do meu ponto de vista, as duas equipes mais fracas da competição, que são elas, Brasil de Pelotas e Confiança. Beleza? Então é esse. Esse é o meu Power Rank final aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Depois de algumas rodadas eu fiz alguns ajustes, né? E é isso, né? Se você quiser printar, quiser compartilhar, eu quero saber sua opinião também. Quais são as equipes aí que, em relação ao meu Power Rank, estão muito diferentes das suas? Ou as equipes que estão iguais? Se você tem um ponto de vista semelhante, diferente do meu? Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos debater aí na descrição desse vídeo. E quero repetir que a consultoria está aberta. Então o link tá na descrição. Adianta aí pra garantir sua vaga. Se você quiser receber minhas dicas de apostas ao vivo na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até o próximo vídeo.